Salve, pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos trocar uma ideia no país do caos, que todo dia tem um assunto foda. Eu queria até passar uns dias sem fazer esse vlog, mas não tem jeito. Falei, vou dar uma descansada, gravar o podcast, fazer o Ferrez em construção, sei lá, fazer meus trampos que eu tenho que fazer, mas não tem jeito. O véio, o véio varejista, vamos dizer assim, para poder ele não processar, porque se você pôr o nome dele, ele processa, eles fazem as pessoas terem medo deles por causa do processo. Então, o véio varejista comentou do Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, para quem não conhece, tá ligado? É um cara que faz um trabalho assistencial, e sim, é assistencial há muito tempo, tá bom? A de Holanda está fazendo barulho no estúdio, por isso que eu pedi estranho ainda para vocês verem. Já tumultou a ver, você tumultou o meu vlog, tá ligado? É foda. Sorte que eu gosto muito da mãe dela, que faz um café muito bom. Obrigado, inclusive, pelo café que a senhora mandou. Então, vamos lá. O Júlio Lancelotti é um padre que eu já cruzei com ele dezenas de eventos, de participações, tá ligado? Eventos, às vezes, rapaz, com 20, 30 pessoas que ele fazia ali para poder fazer um trabalho assistencial. E o trabalho assistencial que eu digo, no começo, muita gente batia nisso quando eu falava, ah, mas assistencialismo, não sei o quê, não sei o quê, porque tem que vir em cultura. Não dá tempo de vir em cultura até chegar à parte assistencial. A pessoa tem que comer um pão para depois poder aprender. Tive que aprender isso na minha instituição, lá no Interferência. Tive que entender que eu tinha que dar um café da manhã para as crianças, para poder a criança aprender a aula, senão ela não ia aprender nada. Como que eu vou fazer com a criança jogar capoeira, ter 50, 60 minutos de oficina de capoeira, se ela não comeu nada, entendeu? Quando eu fechava a ONG meio dia e meio, a criança era liberada para ir para casa, ela ficava na porta da ONG porque ela não tinha almoço, tá ligado? Então, ela ficava despistando, não tinha, não vou comer não, vou esperar aqui mesmo, minha mãe vai vir depois. Então, a gente teve que fornecer almoço. Então, o trabalho assistencial é muito importante. E o padre Júlio Lancelotti faz logo no extremo, que é para as pessoas que são usuárias, mano, pessoas que estão vitimizadas mesmo pelo uso de drogas, tá ligado? Que não respondem sobre si muitas vezes. E o cara vai lá, prepara os almoços com todo um pessoal também, voluntário, que faz o bagulho de bom coração. Aí vem um vagabundo varejista desse que só importa coisa, que está querendo criar imposto para poder... O que você compra pela internet vem com imposto, mas o que ele vende, aí é mamão, né? Vem um cara desse que só está fazendo desacerto no país, criticar um cara que está fazendo trabalho assistencial. Parece brincadeira, mano. Sabe o que parece? Parece que nós estamos vivendo num mundo de ficção científica, tá ligado? Parece mentira o que a gente está vendo todo dia. E é importante, sim, a gente fazer vídeos, vir desconstruir essa narrativa, sabe? Vim falar desses caras que estão sempre com esses candidatos aí, urubuzentos. É importante a gente falar, porque senão a gente fica também só ouvindo, 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 e depois, mano, vai tomar tarja preta. E aí o país já era. Como eu falei no outro vídeo, a gente perdeu várias questões, mano. Sabe? A gente perdeu a questão... Não, a Dilma não vai sair, não vai ter impeachment. Saiu. Não, a gente não vai eleger ele, não. Foi eleito. A gente está vindo numa constância de desacertos há muito tempo. Então é importante também fortificar as ações positivas. E o padre Júlio Ancelotti é um dos que puxam essas ações positivas. Assim como dezenas de ONGs, de associações assistenciais, as CCAs, inclusive, entendeu? O CCA, que tem várias quebradas do CCA. É importantíssimo. Os CRAs são importantes. Então tem muitas instituições dessas que são medidas alternativas ideais, mano, para o cara poder ser internado, para o cara poder procurar uma ajuda, procurar uma força, para o cara poder almoçar ou para o cara poder jantar e sobreviver mais um dia, entendeu? Aí vem um cara desse que não sabe o que é precisar do próximo para poder comer, não sabe o que é ser invisibilizado nas ruas, não sabe o que é bondade humana, entendeu? O cara perdeu a noção total se um dia soube, entendeu? E aí o cara vem criticar o cara. Então é importante a gente marcar território nessa narrativa também e deixar bem claro. Não vai passar batido. A gente também perdeu a narrativa do não passarão. Passaram. Dos 5 bilhões, passou. Agora do 1 bilhão para o partido que a gente vai ficar acompanhando isso, vai ficar vendo um cara, um candidato inexpressivo, ganhando 1 bilhão para torrar no que ele quiser, entendeu? Os fundos eleitorais, a gente perdeu a narrativa, um monte de questões. Mas as nossas narrativas, as nossas lutas, não podem virar chacota. Por isso que é importante dizer, vagabundo, nós não vamos deixar quieto. Tá bom? Não vamos deixar quieto. Não tumultue em cima do padre ou de nenhuma ação afirmativa que a gente está junto, porque a gente vai tumultuar na sua também. Beleza? Se inscreve no canal se você curtiu aí, deixa seu like se é a sua mesmo e poucas ideias. Nós.